Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar vocês na parte de fundações o que vem a ser armadura de fendilhamento no TQS então na aula de hoje nós vamos trabalhar sapatas vamos fazer um pré-dimensionamento da sapata e os detalhamentos da sapata a gente já chegou a estudar sapatas em outros vídeos mas naquele vídeo nós usamos uma planilha auxiliar só para a gente ter uma ideia do pré-dimensionamento com relação a área necessária para diluir todas as cargas dos pilares atendendo a tensão admissível do solo e agora nesse segundo momento nós vamos verificar se essas dimensões foram satisfatórias se essas dimensões foram satisfatórias, ótimo porque aquelas dimensões estão bem econômicas se essas dimensões não forem satisfatórias nós vamos usar o próprio TQS para fazer o pré-dimensionamento dessas seções é claro, o TQS vai fazer bem mais verificações do que aquelas verificações que nós fizemos na aula passada sobre sapatas então vamos ao trabalho o que eu vou fazer aqui pessoal é a continuação do vídeo anterior quem não assistiu ao vídeo vou deixar no card aqui em cima então a gente entra aqui em fundações nossas sapatas já estão lançadas o que é que nós vamos fazer agora? nós vamos checar se essas dimensões dessas sapatas estão satisfatórias para o pré-dimensionamento utilizando as normas que o TQS tem inserido dentro dele então você tem aqui fundações eu vou abrir aqui o pavimento para mostrar outra coisa interessante para vocês observe que você tem aqui no TQS o pavimento fundação e logo aqui embaixo você tem fundações que é onde nós vamos processar as sapatas aqui no pavimento fundação é onde fazemos a modelagem das fundações é obrigado a gente estar com o processamento global feito não vou fazer o processamento global agora vou apenas checar se meu processamento global está ou não feito como é que eu faço? venho aqui e clico em sapatas no menu processar em seguida clico aqui em pré-dimensionamento pronto aqui eu venho agora em fechar agora clico aqui na frente em sapatas no menu aqui em visualizar e depois clico em pré-dimensionamento aqui eu tenho dados do projeto aí você vem aqui a sapata S1 como vocês estão vendo você tem aqui geometria dimensões das sapatas depois você vem aqui para sapata 2 fica logo aqui embaixo sapata 2 então você vai ter que verificar tudo isso aí sapata 3 e tudo mais se ele te der um aviso aqui é porque tem algum problema por exemplo aqui ele está dizendo erro tensão atuante maior que resistente na sapata 2 então aqui é o limite era por exemplo 2 mas o carregamento vertical atuante era de 2.06 e aí você vai descendo aqui embaixo eu tive um problema de fendilhamento aqui é fendilhamento erro tensão maior que o limite esse fendilhamento é justamente o esforço que o pilar está produzindo naquela pequena área da sapata e aquela sapata ela tende a abrir então tem que ter uma armadura ali para suportar essa carga concentrada em um único ponto só da sapata que vai ter uma área que com o passar do tempo vai aumentando podendo causar um fendilhamento na sapata então você tem a armadura de fendilhamento para que isso não aconteça então o objetivo aqui do vídeo de hoje pessoal foi para mostrar para vocês fundações o que vem a ser armadura de fendilhamento no TQS obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo pessoal